Bom dia, 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 então é isso aí gurisadinho, vamos dar uma voltinha, vamos? Vocês vão ver o que é trânsito, que que o povo se fode pra ir pra praia, velho? Ai, ai, é foda, chega final de ano, todo santo ano é a mesma coisa, velho. Todo santíssimo ano é a mesma coisa, trânsito parado, engarrafado, e o brasileiro, ó, não é bosta, velho. É complicado, meu irmão, é complicado. Ai, ai, Brasil, Brasil, Brasil. Nossos impostos são jogados no lixo. Não levanta, vê que eu tô pra entrar aqui e fica... Cuidado, CGZero. Eu tô, eu tô na boa. Opa, opa. Opa, opa. Opa. Vamos lá. 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 Você quer acidente ou é tudo isso mesmo? Vamos lá. Vamos lá. Você pensa em viajar? Vamos lá, velho. Veja como estão as condições de trânsito. Prepara água, comida. Prepara muita coisa. Você vai parar muito mais. Você vai parar muito mais vezes para abastecer. Vamos lá. Tem que abastecer. Tem que abastecer na moto. Vamos lá. A... A... A XJ A XJ A Xoxatinha Bão na XJ até no corredor da bagaça Isso é louco Isso não é vida para um brasileiro O outro posto lá é abastecer se tem combustível Isso ali é brasileiro, trabalha até na situação ruim Ô BM, não está fazendo nada, vaza filhô Engaixa atrás do Civic aí tio Isso, valeu, obrigado, estou passeando, você está viajando Olha o dó, olha para você E minha cabeça, porra, filha da mãe Eu ajudo a você rapaziada Se fosse eu numa situação dessa Eu, estava em casa Se tivesse que viajar, falava, moleque, sem chance Tomara estar quietinha Deu ruim aí, ó Revisa o carro Conheci de um arrastão aqui esses dias Tüp petroleum Tüp 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 T ello T T T T T T A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah, isso aqui não abasteceu ainda.